A Praça São Sebastião foi o local escolhido para que uma geladeira cultural interceptasse o maior número de pessoas possíveis e ali gerasse uma atmosfera de leitura ao ar livre e mais do que isso, o projeto cultural vai além Os livros estão disponíveis, inclusive para serem levados para casa e devolvidos posteriormente O hábito da leitura enobrece o homem E é assim que as escolas tentam fazer com que as crianças tenham gosto pela leitura sem forçar a nada É dessa maneira que surgiu o projeto Leitura Livre Aqui a gente pode perceber uma geladeira com vários livros É um projeto que a Maria Luísa encabeçou, não é isso Maria Luísa? É isso mesmo Como que é o projeto? Então, o projeto funciona assim A pessoa de livre e espontânea vontade vem, ele pode pegar o livro Ele pode levar para casa, para ler, ele pode sentar aqui para ler, que seja Então assim, é da maneira que está escrita aqui Você pode ler, devolver, repassar para alguém que seja e doar São simples quatro palavras que descrevem o projeto Quando que foi criado esse projeto? Então, o projeto foi iniciado no ano de 2013 Durante aulas, a gente resolveu fazer esse projeto E em seguida a gente foi em busca da doação de livros Ele ficou um tempo parado, com os livros ficaram em casa de cada aluna que buscou Só que depois eu resolvi retomar ele Conversei com uma professora, ela tinha essa geladeira lá Que era para ser jogada no lixo A gente pegou, reformou, pintou ela inteira de novo E colocou ela aqui A partir daí, foi o momento que vocês colocaram ela para o público? Certo, foi Foi dia 29, na terça passada Não, essa terça, dia 29 E aí, qual foi a reação das pessoas até o momento? Então, a gente teve muito apoio até então No Facebook, que foi a arma que a gente escolheu Para levar essa novidade ao público O pessoal teve muito compartilhamento Muita curtida, muito comentário de apoio Falando que achou demais E até quando a gente, nesses dois dias A gente já teve muita doação de livros Então assim, até então Está sendo muito bem visto o nosso projeto E para você colocar essa geladeira aqui Foi necessário vocês conseguirem o alvará da prefeitura? Assim, eu fui lá, cheguei lá e conversei com o atendente Eu achei, inclusive, muito fácil, sabe? Eles gostaram da ideia e foram assim, aceitaram bastante Então, dentro de dois, três dias mais ou menos Eles já me deram o alvará e tal O alvará, no caso, é de um mês Só que ele disse que pode ser renovado De acordo com como vai ser visto aqui Qual que é a previsão para que essa geladeira Com estantes de livros permaneça na praça? Então, é sem data prevista Não tem, é assim Como eu disse, é do público E quem cuida também são eles Se tiver algum, por exemplo Degradação dela e etc Aí sim, a gente não vai poder fazer nada Vai ter que ver se dá para arrumar e tal Se, por exemplo, alguém derrubar ela Quebrar Aí a gente vai ter que parar com o projeto Porque não foi bem visto, né? Infelizmente Quantos livros que vocês iniciaram aqui? Olha, a gente colocou dentro da geladeira No primeiro dia Cerca de 30, 20 livros Para ver qual que era a reação Mas com as nossas doações, assim De bater de porta em porta Porque a gente saiu batendo de porta em porta Pedindo o livro A gente pediu parente, vizinho, professor Então, com essas assim A gente chegou a uma média de 150 livros E você me falou que tem mais em casa Sim, eu tenho mais Eu proponho Vim repondo De acordo com a média que tem aqui Aí vem, repõe Igual hoje eu já pus um pouco E assim vai E as pessoas podem encontrar Que tipo de livros aqui dentro? Olha, qualquer tipo Igual ali Está tendo muito infantil Porque foi o tipo de doação Que a gente recebeu da rua Não foi direto Está tendo muito infantil Mas hoje eu já repus Com o livro de infanto e juvenil A gente já colocou Uns livros para Pessoa mais de idade igual Educar em fé Sabe? Pais e filhos Agape do Padre Marcelo Rossi Então assim A gente recebeu muito livro bom Não é porque foi doação Que é livro Que é para ser descartado E por que essa praça? Olha, aqui é um ponto de movimento Muito bom O pessoal sempre para Vai conversar Eu vejo Eu tive a ideia daqui Porque eu sempre venho Comprar jornal na banca aqui perto E eu sempre vi o pessoal Compre jornal Senta e lê Ou se não está conversando E aqui é o ponto assim Que o pessoal vai ver E o pessoal vai parar Para ler que seja E você já observou de longe Qual que é a reação das pessoas? Então No início Eu vi muita curiosidade Igual assim As pessoas abrem Fecham assim Meio com receio Porque não sabe direito O que que é Mas eu já vi gente Passando com o livro na mão Gente vindo e deixando o livro Então assim Até agora De desprezo De chutar livro Jogar Vândalos A gente não teve Nenhuma visão ainda Graças a Deus Patrícia O que que você veio fazer aqui hoje? É porque ontem É porque ontem a gente veio E pegou um livro Aí hoje a gente trouxe Para devolver E pegar outros Para a gente ler Então você já veio Já pegou e está devolvendo? Isso justamente E já pegou outro? Estou pegando outro de novo Para a gente sentar no banco e ler Gostou da ideia Patrícia? Gostei assim Dá um incentivo para também Para a leitura né É muito interessante É bom que aqui Você pode ler sem ser forçado Justamente Televisão tem a magia de montar E fazer as coisas acontecerem Tudo no tempo que a gente quer Isso aqui não aconteceu No tempo que a gente queria Realmente a gente estava aqui Fazendo a entrevista Com a Maria Luiza E aconteceu Da Patrícia passar Pegar livros Devolver o livro E pegar outro Para poder contar a historinha Para a mocinha É gratificante Você ver o resultado aqui? Sim O melhor é que a gente viu A gente está vendo O sorriso dela Ao passar que ela conta a história O tanto que ela fica feliz Ela interage com a história E assim As vezes o pessoal vê Como leitura uma coisa forçada E uma coisa que é De ler mesmo E ali a gente vê Ela faz a interpretação das imagens E faz assim Ouve né Então assim É muito gratificante Para quem montou o projeto É você ver que o projeto Está dando certo E é um sucesso Sim Está funcionando As crianças estão gostando né E igual ela disse Ela pegou Já doou Já pegou outra Então assim Está encaminhando como previsto Então é isso aí Para que esse projeto continue dando certo É necessário que você venha Leia Participe Pode pegar o livro né Maria Luísa Pode levar para casa Depois devolve Quem tiver livros em casa Que não estejam utilizando Tragam também para a geladeira E possam compartilhar aí com a população Obrigada Maria Luísa Tchau 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 Tchau